Fala lindos e lindas, eu sou o Hades e estamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos fazer mais um vídeo aqui de speedrun que falta pouquinho pra gente fechar todos os jogos da From, né? A gente fez Sekiro, as vezes Dark Souls 2, a gente fez o Bloody Born, falta esse Dark Souls agora o primeiro, que é a versão remastered, e falta o Dark Souls 3 pra gente fechar direitinho. Devido ao grande sucesso, todo mundo gostou muito, muita gente me pede mais vídeos desse aqui nos comentários, estou trazendo pra vocês, a gente vai fechar. E se caso você quiser vídeo de speedrun de outros jogos, deixa um like aqui pra poder saber a opinião de vocês e deixa no comentário um jogo interessante pra fazer speedrun, pra mostrar speedrun. E se vocês conseguirem ver o tempo de speedrun desses jogos aí, tentem falar de jogos pelo menos até 30 minutos, porque acima disso acho que fica muito grande, ou 40 minutos no máximo, e que tenha bugs divertidos, que eu gosto de bugs, ok? Então, vamos fazer aqui hoje sobre o Dark Souls Remastered, eu fiquei na dúvida entre fazer o do primeiro Dark Souls e do Remastered, mas como o do Dark Souls primeiro eu já vi, já, e já é bem antigo, eu decidi fazer no Remastered, que é basicamente a mesma coisa pelo que eu vi, eu não cheguei a ver completo, mas o tempo de diferença, que no antigo é 20 minutos e no Remastered é 22, é dois minutinhos a mais só, e isso provavelmente é erro do streamer mesmo, porque os bugs são os mesmos, eles não mudaram a questão de bugs. Então, vamos lá, chega de enrolation e vamos ver aqui, esse cara bateu em 22 minutos o recorde, eu vou deixar o link na descrição, como sempre, né, do cara que fez isso. E quem não gosta de speedruns com bugs, eu sempre falo isso, cara, existe a categoria de speedruns sem bugs, é só você ir lá e assistir, beleza? Eu gosto de fazer isso aqui com os bugs, que eu acho divertido, e elas são muito rápidas, o que é legal, beleza? Então, ah, também se inscrevam aqui, ó, nessa plataforma aqui que eu tô fazendo live todos os dias, a partir das 7 horas da noite, beleza? Agora vambora de verdade. Tá, aqui já tá no início do jogo, né, só pra lembrar vocês que eu vou cortar nas partes que o personagem estiver andando muito, pra não ficar massivão. Mesmo se a speedruns sendo bem curta, tá? Mas os melhores momentos a gente vai deixar aqui, e principalmente aquilo que a gente gosta, que são os bugs. Ele já passou direto, chefe, e eu desci meu webcam, porque eu acho que tava ali em cima, ia ficar ruim de vocês verem. Basicamente ele tá fazendo o caminho normal que todos os fazem no início, porque aqui eu acredito que não tem nada de muito importante pra ser feito, né? Então ele simplesmente vai pro chefe, vai pegar a arma e aí vai matar o chefe inicial. O problema aqui é que o jogo dele tá todo em russo, né? O cara é russo, e é meio complicado de entender algumas coisas, principalmente pra quem não joga Dark Souls, né? Mas não vai atrapalhar a experiência, não. Dá pra ver tranquilo. Ok, tá tudo normal, tudo sob controle aqui. Ele começou com Hunter, se eu não me engano, com a Dark Flecha. Essa classe aí que ele começou, provavelmente é uma classe estratégica pra ele mais pra frente, eu acho. Beleza. Enfrentar o gorducho aí. Nossa bunda, velho. Que bunda bonita de chefe, hein? Meu Deus. Ô chefe bonito. Minha autoestima até melhora quando eu vejo esse chefe, na moral. E aí, primeira coisa, né? Que sempre acontece. O cara vai abrir portão, ele vai sair e voltar do jogo. E vocês podem ver aqui, ó, o tempo tá rolando, ele pausa quando ele fecha. Então, ele faz isso porque ele ganha tempo. Não tem aquela animação de estar abrindo a merda do portão. Incomoda um pouquinho esses pulos, mas tranquilo, né? O cara vai pular cutscene mais rápido que não sei o que. Tá tocando uma musiquinha de anime muito cute de fundo, mas eu não vou deixar ela rolando muito tempo não, porque ele sabe como é que é, né? Qual o caminho que ele vai fazer? Pra mim, ele já é direto pra Blyth Town. Ah, ele vai pegar o moço do regresso. Esse item aí, pra quem não conhece, ele basicamente faz ele voltar pro último checkpoint, pra última fogueira. Se ele fez isso, é porque esse item vai ser usado, ele não vai pegar nenhum item à toa. É uma regra do speedrun, velho. Você vê o speedrun, o cara pegando um item, ele vai usar esse item. Ele não vai perder tempo pegando um item à toa. E agora ele vai fazer o caminho de Blyth Town. Basicamente, ele vai por um caminho que você pode ir jogando normal Dark Souls. Isso não é nenhum bug, né? Que você atravessa o mapa todo. A parte do mapa que você só iria lá pra frente, você pode ir por ele no início, se você quiser. ou se for iniciante, você não vai se dar muito bem, né? Mais uma alma aí, e o pau personagem mais lá na frente. Eu acho que ele vai Blyth Town, não. Eu acho que ele vai aprontar outra coisa aqui. Ali tem um dragão. Eu acho que ele vai pegar o item do dragão. Eu acho que ele não precisa pegar aqueles itens do dragão ali, não. Tem um escudo ali que é muito bom pra iniciante, mas eu não sei se ele vai usar. Será que ele vai usar o escudo? Ele pegou o escudo, só não sei se ele pegou pra levantar o dragão, né? Ele vai passar direto pelo dragão. Pelo que eu lembro da speedrun Dark Souls 1 que eu assisti, ele vai pegar um anel ali, se eu não me engano, é um anel que, quando você tá com pouca vida, ele dá mais dano, tá? Isso aí vai ser essencial, porque basicamente pra ele lutar com chefes, ele não toma dano. Então ele vai com o HP baixinho ali pra poder dar o máximo de dano possível. se eu não me engano, se eu não me engano, tá? Mano, se toma um hit aí, ele tá feado, hein? Dá até medo. Tá, ele tá equipando aí enquanto sobe a escada. Como você vê, né? Nada é tempo perdido, meu amigo. Tá subindo a escada, o cara tá mexendo ali no que ele tem que mexer, organizando o menu. É, o anel ali, ó. Eu esqueci o nome do anel agora. Mas basicamente vai ser útil pra ele por causa disso. Ah, ele vai sair lá atrás no jardim, velho, agora. Já tá usando as alminhas aí pra poder upar ou comprar alguma coisa. Já vai sair lá nos golems, né? Onde tem a hydra. Ele acendeu a fogueira, que pra quem não sabe, em russo, acender a fogueira é... Eu nem vi se ele upou, ele foi tão rápido aqui. E ele chegou no outro tá? O que esse cara vai fazer? tá, ele vai derrubar o desgraçado ali. Tá, uma alabarda. Ele deu muita sorte, porque essa alabarda não é fácil de dropar não, mano. Mas eu acho que ele pegou por causa do chunk. Agora ele tá voltando o caminho todo, né? Esse caminho ele acessaria se ele fizesse o caminho normal, mas ele já tá acessando esse caminho logo do início, porque ele pegou aquele atalho lá embaixo. Tá, até agora aqui ele não fez nada de bugs, tá, gente? Ele só tá fazendo um caminho alternativo que você pode fazer no Dark Souls normalmente. Tem o capiroto da muleta. Ah, ele já vai melhorar a arma dele, pelo menos eu creio. Ele vai já direto pra ser em Fortress. É, ele basicamente vai melhorar a arma dele. Não, ele não tem como pra ser em Fortress, né? Tô falando besteira, porque ser em Fortress pra esse mapa ele tem que abrir e tocar os sinos. Então ele vai ter que tocar o sino ainda, ó. Primeiro sino, então ele vai pra Gárgula agora, que é o primeiro verdadeiro chefe, né? O verdadeiro desafio do chefe de Dark Souls. E depois ele vai tocar o segundo sino. Olha lá. Foi o que eu falei, né? Aquele anel, ó, ele tomou um hit do monstro de propósito pra ele ficar com a vida baixinha ali, ó. Olha a vida. Porque ele se garante, ele sabe que ele vai lutar, vai derrotar a Gárgula sem tomar dano. E esse anel vai ajudar ele, porque quanto menos vida, maior o ataque. Então agora, tipo assim, ele tá bem forte. Ele upou o machado logo ali no início. Eu acho que ele vai tirar um bom dano desse chefe, cara, porque esse chefe é bem inicial mesmo. Eu acho que ele, talvez, ele mate a primeira Gárgula antes da segunda aparecer. Vamos ver, vamos ver. É, não é o dano, mas é um dano bom. Um dano muito bom que ele tá dando, inclusive. Ele dá duas muletadas, vai, vai, olha. É, o dano é muito bom. Vai matar antes da Gárgula aparecer. Mano, se ele toma dano aí, basicamente ele tá morto, tá? Tá, matou a Gárgula em segundos. Foi muito fácil pra ele com esse anel, mano. Ele deve tocar o primeiro sino, já deve usar o osso do regresso pra voltar pra fogueira pra ir pra Baitown, tá? O cara nem perde tempo. Ele já puxa e vai usando o bagulho, velho. Vai dar uma upada. Colocou em força e destreza. Eu acho que ele tá virando na alabarda, talvez. Ele fez de novo. Essa parada que ele faz aí é tipo um bug. eu não conheço 100% como é que funciona. Mas... Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Porque é uma parada que ele usa... Quando ele usa esse item, né, que ele volta pra fogueira, ele fecha o jogo. E quando ele faz isso, ele volta lá, ele volta pro jogo, ele tá bem em outro lugar, ó. Ele foi pra outro lugar, totalmente diferente. Ele foi quase ali pro início do jogo. então é um bug que faz ele pra, tipo, teleportar. E, tipo, ele não vai precisar andar aquele caminho todo que tinha do dragão pra vir pra essa parte aqui. Ele voltou do início e já vai vir pra essa parte que é a Blytown, que é o mapa bem difícil, por sinal, que tem veneno pra cacete pra quem não conhece. E aí você vai ver o ninja, né, cara? Porque esse mapa pra descer é um inferno. Só que como esse cara deve ter jogado esse jogo mais de 500 vezes, ele já decorou, ele sabe onde ele vai pular, ó. Esse aí é um bug que rolava, cara. Que tu... Que rola, né? Que tu pode fazer isso, você cai de uma altura grandona ali e você não toma dano. Ah, é ao mesmo tempo que agora ele tá caindo aqui, ele desceu o mapa todo em dois segundos, né? Ao mesmo tempo que ele tá caindo aqui, ele tá aproveitando, olha lá, pra vida dele e esvaziando pra enfrentar logo a chefe delicinha dessa área. Mano, é muito da hora essas espirras, velho. Eu ia ficar muito nervoso se eu tivesse quase batendo recorde, velho. Eu ia acabar errando no final, porque eu ia ficar tenso e ia acabar me matando. Eu imagino esses speedruns chegando no final quase batendo recorde e morrendo, cara. Mano, os caras devem ficar muito putos. Os caras devem ficar muito, muito bolados. E aí tá mais um chefe. Esse chefe aí tem que matar pra poder tocar o segundo sino. Tocando o segundo sino, vai liberar um mapa, né? Que é pra você avançar no jogo. Então você tem que tocar esses dois sinos. Ah, ele já tá usando a alabarda. Olha o dano do desgraçado, velho. Essa alabarda aí é uma das armas mais fortes, cara. É uma das armas mais fortes do Axol Zoom. Eu não lembro. Eu acho que não, tá? Mas eu acho que essa alabarda não dropa sempre daquele cavaleiro que ele matou. Ou seja, talvez ele tenha que fazer toda hora o início da speedrun até o cavaleiro dropar essa arma. Eu acho. Se ele não dropar a arma, ele reinicia lá do início do jogo, reseta o tempo e vai de novo pra chegar naquele cavaleiro pra ele dropar novamente a alabarda. Eu não sei, né? Porque a alabarda parece pra mim que vai ser bem essencial pra ele. Tá, ele já tocou o sino, já voltou pra cá. Provavelmente ele vai fazer o bug de novo do teleporte. Ou não? Ok, viu? Já tá lá no ferreiro. Ele ia ter que subir aquele caminho todo ali, né? Mas como o tempo pausa, quando ele sai e entra do jogo, é mais vantagem ele fazer isso. O nome disso aí é force quit, né? Forçar a saída. É uma categoria, inclusive. Tem categorias que ele não pode fazer esse tipo de bug, que leva mais tempo. Nesse caso aqui é um dos maiores recordes por causa disso. Porque isso aqui é uma mão na roda do caramba pra ele. E ok, tá tocando uma música muito boa que é a Switch 2 do Merlin Menso aqui no fundo da Speedrun. Agora, só por causa dessa música eu acho que ele vai conseguir. Ele chegou no Kpenock Serra, que é assim que eu leio em russo mesmo. Traduzindo aqui, eu sei muito bem russo. Significa Fortaleza do Sem ou Sem Fortress, tá? Esse mapa aí é um dos mapas mais chatos do jogo também. Talvez eu fale isso de todo o mapa de Dark Souls, né? Porque os mapas são difíceis. Mas esse é muita armadilha, cara. Tem uns bichos que ficam atirando ali, ó. Mas o cara vai saber tudo. O cara sabe o time todo. É um mapa que te embanana. Eu jogo Dark Souls o Joguezeiro aí várias vezes e ainda assim às vezes eu consigo me perder nessa merda. E bem, ele vai matar o chefe dessa área que é o Iron Golem pra poder ir pra Anor Londo que é um mapa bem na frente. Lá, bem lá na frente mesmo. Um jogador comum eu acredito que levaria, estaria nessa parte aí jogar a primeira vez do jogo talvez já com umas 10 horas de jogo talvez por aí. Jogador iniciante, né? Que não conhece o caminho direito e tal umas 10 13 horas de jogo talvez. E ele tá em 14 minutos, né? Essa parte é bem chatinha que o bicho ele fica atirando mas tudo sob controle, né? Ok. Ele já chegou na arena do chefe já. Já equipou a labardinha dele, né? E aí vai enfrentar o Iron Golem. Tem como bugar esse chefe e derrubar ele. Será que ele vai fazer isso? Não, ele vai matar na raça mesmo. Pra ele é mais rápido. Não, ele derrubou mesmo o chefe. Dá pra ele matar na raça. O dano que esse cara tá dando é tão forte. E agora ele já vai pra Anolo. Ou a Hopi Horn se vocês quiserem aula de russo eu tô dando aula de russo, tá? Radis em russo.com Tá, ele matou o Iron Golem e agora ele vai ter que lutar com o Smugly Warnstein que é um dos chefes mais difíceis da franquia e que provavelmente ele vai passar moleza, né? Inclusive eu sei que eu falei que o outro mapa é chato mas esse aqui tem uma das partes mais chatas também do jogo, cara. Enquanto ele já tá ele tá descendo ali ele tá usando uma humanidade mas não é o mapa inteiro que é chato assim, essa parte aí é a parte mais na frente, né? porque essa igrejinha aí você tem que ser o Diego Hipólito você tem que equilibrar no bagulhinho ali ainda tem os inimigos tentando te derrubar e te ferrar mas ele ó é bem equilibrista isso aí se fosse só isso aí sem inimigos não dava, né? mas ele ó ele me empurrou o cara com o escudo mesmo aí o cara ele pulou dali do cantinho, cara olha, bem arriscado isso aí o ideal é você lá pela frente virar e cair, né? se você não quisesse ferrar o cara não para de seguir ele ok? tem essas essas gargulazinhas aí e essa parte aí é um dos trechos mais chatos desse mapa porque tem aí um cara que fica lá em cima tirando flecha no seu popozinho e pra iniciar essa área aí é o pesadelo dos iniciantes, né? que é o cara que fica atacando um guarda-chuva em você a flecha dele parece um guarda-chuva tem manha pra passar isso aqui fácil, tá? mas a primeira vez que você joga isso aqui é uns pesadelos ó te falar que tem muita a manha é justamente essa aí se você esperar o cara atacar na distância que ele cai sozinho mas o que tem de gente que começou a jogar Dark Souls e parou nessa parte ó é muita gente já tá meio caminho do chefe tem um bug é, tem um bug nessa parte que você tem que dar a volta ali pelas escadas mas ele vai pular ali, eu acho você consegue pular de uma escada pra outra que são duas escadas se trocando é aí ele pula pra aí que aí ele já consegue de lado pro chefe ele ia ter que dar uma boa voltinha aí nessa parte tá? ele ia perder uns 3, 4 minutos talvez mas graças a esse bug bug que ele pula aí é um bug né? porque não era pro seu personagem fazer isso e aí ele já vai pro desgraçado dos Smuggy's Warnessed né? se ver esses dois carinhas aí essa dupla aí já me dá até nervoso velho cara, parece o Relâmpago McQueen cara ele tá com muito dano por causa desse anel velho muito, muito dano mesmo é, tem um jeito que você consegue bugar esse boss ali mas ele preferiu não fazer isso eu acredito que se ele tivesse sem a alabarda ele faria aquele bug aquela sentada do Faustão e sucesso cara um jogo mais difícil da franquia mortos em menos de um minuto é divertido mesmo a vida tá ele ele basicamente ele liberou o fato de você poder teleportar no jogo e acessar o início do chefe final só que aqui já tá mostrando que ele já vai pro chefe final direto e eu mais ou menos não sei porquê mas quando chegar lá eu explico pra vocês vai matar a Tetuda porque é mais rápido do que falar com ela pra poder pegar o item dela e ele já não perde tempo na hora que ele já vai acabando a animação ele já usa o item pra voltar e voltou lá pro início porque ele não sentou nenhuma fogueira no processo super tranquilo de boa como se nada tivesse acontecido matou o chefe em menos de um minuto e agora ele pode acessar essa área aí de Firelink que vai aparecer essa cobra e aí guys aqui essa parte que ele vai acessar é a parte que dá acesso ao mapa que você vai enfrentar o último chefe do jogo mas pra isso pra você enfrentar esse último chefe do jogo você tem que pegar a alma de lords e o que são a alma de lords são alguns são quatro chefes que você tem que enfrentar então são quatro mapas diferentes que você tem que ir enfrentando esses chefes e demora você vai ter que andar por quatro mapas e enfrentar esses quatro chefes pra pegar as almas deles pra você poder colocar os itenzinhos ali naquele vessel só que graças a esse bug que ele pode fazer de fechar o jogo isso aí ele teleportou pra dentro da porta ele não precisou coletar nada tipo isso daí fez ele ganhar mais dez minutos percorrendo esses mapas e aqui basicamente ele já vai enfrentar o chefe final e vai zerar o jogo ok não sei por que ele fechou o jogo aqui por que ele só correu ah tá eu sei que ele fechou mas ele queria tomar o dano do cara acho que ele fechou o jogo porque eu acho que foi por causa disso porque ia demorar muito tempo pro 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 bicho atacar ele de novo então ele preferiu fechar e resetar o monstro quando você fecha e volta o Dark Souls ele tipo reseta e vai zerar 21 minutos e o recorde dele é 22 então em um minuto ele vai acabar com esse joguinho ao mesmo tempo que ele vai descendo a escada ele já vai se preparando nossa o bicho ali deu um pulo exagerado isso não o monstro ok aqui é o chefe final do jogo já 22 minutos e 13 ok basicamente pra matar esse chefe de forma fácil é só acertar o tempo do escudo ali ele dá um golpe crítico e já tirou basicamente a vida toda ele vai morrer já acho que ele mata agora vai dar outro parry? vai matou até porque ele matou ele já saiu do jogo e voltou pra poder não ter aquela animação e acabou 22 minutos e 43 ele matou o chefe o último chefe então foi um longo caminho ou ele vai continuar porque ele tem animação final será que ele precisa fazer a parte final? não o contador acaba ali mesmo zerou o jogo já tá no New Game Plus então basicamente foi isso gente o cara tem a proeza de zerou e 22 minutos pulando o chefe cara ele matou quantos chefes ele matou cara ó ele matou um matou o Asylum aí matou o do primeiro sino o chefe do segundo sino o Iron Golem o Smug Warnstein e o Gwyn matou só 6 chefes no jogo e eu não lembro de cabeça quantos chefes são do Dark Souls mas acho que são mais de 20 chefes então ele pulou muita coisa aí contando os opcionais né ele pulou muito chefe aí zero e 22 minutos tá de parabéns o link tá aí na descrição do cara se você gostou não esqueça de contribuir com o like esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado grande abraço e fui beijudas tá de parabéns Obrigado.